Boa tarde, presidente. Boa tarde, colegas vereadores, vereadoras, a toda a população, a comunidade que acompanha através dos canais de comunicação dessa TV Legislativa. Quero aproveitar para saudar o meu segundo suplente de vereador, Ronaldo Regis, aqui presente, prestigiando os trabalhos. Deixo aqui registrado o nosso carinho, o nosso reconhecimento pela sua participação constante nos debates da cidade. Infelizmente, não nos surpreende chegar aqui nessa casa e descobrir que, mais uma vez, um grupo de vereadores do qual eu sempre acabo fazendo parte, somos excluídos pelo executivo da cidade, não somos chamados para apresentação de uma proposta da discussão em relação aos servidores. É lamentável, é lastimável que isso aconteça, que não tenham respeito com os 15 parlamentares aqui, porque a gente também quer saber as informações, e esse é o procedimento que vem reinando aqui na cidade. Talvez, quem sabe, mais para frente, a gente pode mudar, uma cidade que sonha em mudar esse modelo de fazer política, que é lamentável, é lastimável esse tipo de posição. Mas, ao mesmo tempo, quero dizer que fico muito feliz de saber que, embora até agora não se apresentou o projeto em si, a questão da transição que a gente levantou nessa casa, e quero fazer um registro a outros colegas vereadores que não foram chamados aí, justamente os que não foram chamados, é uma coincidência muito grande isso. Vereador Gilson, vereador Adriano, vereadora Silmara, o vereador alemão, que eu acho que foi chamado, pelo menos o senhor está com mais moral, o alemão na próxima, tenta me levar lá na prefeitura, vereador Tuca, mas, enfim, que assinou também a necessidade de a gente discutir essa questão da transição. Digo isso porque o Executivo não estava falando nada em relação a esse assunto, e agora vai ser obrigado a falar. Então, a gente fez um importante papel democrático de ter a coragem aqui, precisa ter muita coragem para fazer isso, coragem de fazer política de um jeito correto, de um jeito falando, a verdade de um jeito diferente, para levantar as discussões que são necessárias sobre esse assunto. Falando nisso, outra situação, que eu acho que a comunidade pode ver, porque eu não sou bem quisto lá na prefeitura, nós vamos ter a audiência pública do Badenford. Está aqui, posso anunciar para todos e convidar, que a audiência pública do Badenford, que vai acontecer no dia 2 de dezembro às 19h, surgiu de um pedido da comunidade, que não foi atendida pelo prefeito, que tentou fazer conversas na prefeitura, vereadores da base, e não foi atendido. E aí precisou que esse parlamentar, usando as suas atribuições aqui constitucionais, fazendo o verdadeiro papel de vereador, fez o pedido aqui, e aí teve a sensibilidade do parlamento para fazer a discussão nessa casa, para que a gente possa vir. E espero, porque já ouvi informações aqui que poderiam não estar presentes os representantes do Executivo. Então, espero, vereador Marcelo, que isso de fato não aconteça, e que possa vir aqui discutir, explicar para a comunidade aquilo que é possível, porque é assim que deve ser feito. E faço questão de deixar isso aqui registrado, aqui gravado, para depois a situação não acontecer, um esvaziamento disso, porque seria um profundo desrespeito, e mais um, para a comunidade, especialmente a comunidade do bairro Badenford e daquela região da cidade. Como, diferentemente do governo que o senhor representa, vereador Marcelo, que não tem respeito à democracia, mas eu tenho, eu concedo uma parte ao senhor. Com autorização do orador, vereador, vereador, líder do governo, Marcelo Lanzarim. Obrigado, vereador Bruno, pelo aparte. Dizer que V. Exª traz um tema aqui, que é antigo. A questão do Ambulatório Geral do Badenford já tem mais de uma década. Eu já tive a oportunidade, vereador Maurício Gol, de atuar como médico naquela unidade. E nós temos uma estrutura realmente muito precária, um imóvel que é do governo do Estado. O terreno tem limitações. Nós não temos como ampliar como deveria aquela região receber uma unidade para comportar o atendimento de toda aquela comunidade. E o único terreno disponível que nós tínhamos, e que também foi do governo do Estado, cedido ao município, vai permitir a construção de uma unidade de mais de 3 mil metros quadrados de área construída, mais de 5 mil metros, considerando todo o terreno. Hoje nós temos pouco mais de 500 metros. Quero dizer, vereador Bruno, o governo Mário não se furta do debate. Inclusive, o secretário e sua equipe estará aqui na audiência pública para reforçar o compromisso que já teve lá atrás em adequar o espaço melhor para aquela comunidade. Antes de devolver os demais à parte, eu só quero deixar registrado, vereador Marcelo, que o que foi nos passado pela comunidade aqui foi que se procurou o governo, sim, tentou até intermediar uma conversa e não tiveram felicidade. Então, a comunidade que me passou, isso sabe exatamente quem está falando a verdade. Eu entendo o seu papel, mas é um pouco complicado ter que vir aqui defender o indefensável. De qualquer forma, registramos aqui. Com certeza, uma parte aos vereadores Gilson, aos vereadores Adrianos, e vereador Adriano, meus colegas aqui de exclusão pela administração dessa cidade. Vereador, eu só queria entender, na verdade, se puder fazer a gentileza, o senhor fez uma conexão interessante de dois problemas. Qual é a dificuldade de um homem público, de um gestor público, de dialogar e conversar? A questão da previdência, da reforma, já estava há tanto tempo, como diz aqui o vereador Marcelo, mas por que vir só no final do ano? Por que não se deu o trabalho de fazer a discussão desde o início do ano, com a categoria, com vários segmentos, e fazer essa discussão dos números, mostrar a realidade? E não se foi feito. E não se foi feito. Aí vem no final do ano, no final do mês, de forma atabaloada, tira alguns vereadores da conversa. A mesma coisa do Baden-Furtz, não se discute. As pessoas lá não sabiam, foram pegos e supervinidos. porque teve uma reunião no conselho. Então, o que se teve lá atrás, que se venham às claras, se façam a reunião, como nós fizemos, como nós participamos de várias reuniões com a comunidade. Qual o problema, qual o medo de dialogar? Se é para dizer sim ou se é para dizer não, mas, pelo menos, diga e fale a verdade, dê oportunidade às pessoas de se comunicar com o gestor público. Contra a realização do orador, vereador Adriano Pereira. Vereador Bruno, quero cumprimentá-lo pelo pronunciamento. A princípio, acho que subscrevi esse requerimento, junto com a vossa silência, até porque nós dois estivemos lá pessoalmente no dia da manifestação, no dia do protesto, e assumimos de público, com as lideranças, com um grande número de moradores daquela região, do texto Salto, do Baden-Furtz, que estava lá, quero parabenizar a comunidade pela mobilização lá no dia do evento, e assumimos o compromisso que faríamos aquilo que nos cabe fazer, através aqui do parlamento, através da Câmara de Vereadores, via requerimento, indicações, a tribuna, enfim, e, inclusive, a sugestão dessa audiência pública, onde é importante nós termos essa possibilidade de esclarecer os fatos da comunidade. A comunidade tem que continuar mobilizada, contar com o nosso apoio aqui, sim, para que não aconteça, repito, o que já aconteceu em outras comunidades. Lá no Progresso, na região do vereador Maurício, perderam o Arthur Hidio, lá na Bronte Schreiber, e aquela comunidade ali da Verne Duve, da região do texto Salto, do Baden-Furtz, não pode perder a sua unidade de saúde. Então, que a gente possa esclarecer isso na audiência pública, a permanência daquela unidade, inclusive ampliada, reformada, para melhor atender toda aquela população. Estamos juntos, vereador Bruno. Obrigado, vereador Adriano. Mais três minutos, presidente. Mais três minutos, a vossa excelência. Exatamente, vereador Adriano. O que está se discutindo aqui, e não permitir a distorção da narrativa, é melhoria dos serviços prestados em relação à comunidade, que paga os impostos e que tem esse direito. E, quanto ao processo de exclusão, só para terminar esse assunto, é engraçado, porque três dos que não foram lá chamados, foram exatamente vereadores que votaram para essa causa, aumentando a votação em relação à legislatura passada. Então, o que acontece? O povo está de olho, o povo sabe quem é que está fazendo aqui a coisa e cumprindo os verdadeiros, o verdadeiro papel e as prerrogativas constitucionais. Posso ser excluído aqui, já estou acostumado para caramba, não tem problema. Quem está do lado do povo não está excluído lá fora. Então, a exclusão aqui dentro, terça e quinta-feira, a gente sabe lidar, está tudo certo. Continuando aqui a questão de trabalho, quero comunicar com muita alegria e cumprimentar os alunos da Unisociesc, que desenvolveram uma importante cartilha de proteção animal. Eu tinha falado algumas semanas aqui na Câmara de Vereadores, procuraram no nosso gabinete, divulgando, compartilhando a ideia, a gente pôde fazer uma conversa muito proveitosa. E está aqui uma cartilha muito interessante, que, aliás, faço a sugestão, líder de governo, já faço a indicação desde 2017, para que se possa trabalhar essa educação ambiental, essa questão dos animais, dentro da educação. está aqui, disponível, para os alunos da faculdade, peço essa ponte, que isso possa ser apresentado, vou tentar expor isso em relação ao CEPREAD, para que possa ser realmente exposto, compartilhado, esse conhecimento da sociedade. Isso é muito importante, parabenizo esses acadêmicos, essas alunas, todas as pessoas engajadas, envolvidas, e que têm essa sensibilidade de lutar diariamente para que a gente possa construir uma sociedade melhor para todos os seres que nela habitam, para as pessoas e também para os animais. Então, ficou o meu reconhecimento, o meu carinho e a minha honra em ter sido lembrado e ter participado dessa conversa e dessa construção. Falando nisso, também quero destacar mais um mutirão de castração em dezembro, acontece pelo Instituto Bem Animal, sempre sou voluntário, eu, amigos, equipe, pessoas próximas, a gente está sempre tentando dar a nossa contribuição. Eu venho da sociedade civil, venho das ONGs, venho dos projetos sociais, muito antes de ser vereador, isso aqui é temporário, a nossa participação na vida pública, eu sempre digo que não sou, estou, mas sempre serei militante das coisas que acredito e tenho muita satisfação em poder ceder um pouco de tempo, ceder o nosso tempo de lazer para ajudar a comunidade a ser melhor, em contramão com aquilo que está parado pelo Poder Executivo há um ano na nossa cidade. E, por fim, mas não menos importante, quero destacar aqui que nós tivemos algumas questões que envolvem os requerimentos. primeiro, que aprovei nessa casa, não de forma unânime, mas um requerimento seguindo a questão do tribunal, o tribunal questionando a prefeitura pela não igualdade em relação a direitos dos servidores dos casais heterossexuais com os casais homoafetivos. A gente aprovou aqui nessa casa um requerimento e esse requerimento, a resposta que veio foi estamos analisando juridicamente a situação. Isso não é responder ao requerimento, gente. isso daqui é uma... chega a ser vergonhoso uma situação. Eu vou atrás, porque eu não vou permitir nessa cidade que ninguém seja discriminado pela sua situação sexual. Ninguém. Eu vou atrás dessa situação aqui, sim, e fazer valer esse direito de igualdade que está previsto na Constituição brasileira. Eu espero que o líder de governo possa nos trazer uma resposta. Faço aqui registrado, vereador Marcelo. Espero que esse assunto seja respondido, porque eu não vou descansar e vou lutar por esse direito das pessoas, porque as pessoas não podem ser discriminadas na sua vida pessoal. Isso é um absurdo. E, em relação ao agendamento no ESF Adelina Manuel, outros vereadores sabem dessa situação, vereador Adriano, só para encerrar, a comunidade está reclamando muito na Velha Central que, quando chega lá, pedem para que as consultas sejam feitas através do aplicativo, mas na hora de utilizar o aplicativo não tem funcionado, não estão conseguindo marcar as consultas. E a comunidade está sendo prejudicada por essa situação. Então, fica aqui um pedido à administração pública para que conserte o problema que está acontecendo, reveja e procurar fazer essa conexão para que a comunidade, nossa querida velha, possa ser devidamente atendida e tratada com o devido respeito que merece. E é dessa forma que a gente vai seguir fazendo aqui a política, com a coragem de ser diferente e de sonhar uma cidade que pode e, se Deus quiser, será melhor. Obrigado.